Oi, gente, boa tarde. Então, vou começar esse vlog pra vocês. Tô aqui, ó, pegando a aguinha pro mingau. Tá um calor horrível. Menina, vocês acreditam que ainda tô com dor de garganta? Tô mal. Vou no médico hoje à tarde e vou levar a Rebeca, que a Rebeca também tá em casa, viu? Ficou em casa ontem, ficou em casa hoje. Fez uns geladinhos aí pra mim poder... Vou mostrar pra vocês. Pra mim poder tomar água, que eu já vou pegar a ração. Vem de... Só tem que cortar o rabinho deles aqui, ó. Deixa eu mostrar. Ó, tem que cortar só esse rabinho aqui, ó. Mas encheu o meu freezer por quê? Como eu tô em casa, né, o importante é a gente fazer alguma coisa pra gente poder ganhar nosso dinheiro. E eu comecei a fazer o geladinho. Então, assim, amiga, se tá difícil pra você, pra mim também tá, entendeu? Mas pra quem tá com dor de garganta. E aí, ó, tô com o quarto lá pra arrumar. Tem uma pessoa aqui brigando com o medo, querendo comer ração. E eu tô aqui, ó. Fiz o geladinho ontem. Comecei, acho que era duas horas. E terminei era quatro e pouco, quase cinco horas da tarde. Fiz de... Fiz um detox de abacaxi com hortelã. Açaí com banana. Fiz de mousse de maracujá. Fiz um de manga. Tudo com leite, tá, gente? De goiada. E coco, tá? Fiz... Enchi o freezer aqui da geladeira simples. Pra gente não precisar de muita coisa. Se você não tem freezer, você vai juntar o dinheiro pro freezer. Vem dentro da sua geladeira. Você vai colocar lá na temperatura mais alta. É assim que eu tô me virando por esses dias, entendeu? Esse vídeo vai ser um vídeo, assim, pra te motivar, tá? Eu tô aqui falando abertamente. Tava aqui estendendo roupa, pensando nesse vídeo. E desse jeito que eu tô fazendo. Faz uma plaquinha. Põe na porta do seu portão. Os sabores que você tem conforme as pessoas vão chamando. Você vai entregando, vai vendendo, vai guardando o seu dinheiro, entendeu? Tá calor. Aqui na rua, onde eu moro, tem uma sorveteira. O sorvete tá R$1,80, entendeu? O meu geladinho maravilhoso vai custar R$1, tá? Por quê? Porque, gente, a gente não pode fazer as coisas só pensando no preço do ingrediente, entendeu? A gente tem que fazer, colocar nele o nosso serviço, tá bom? Então, meu geladinho tá R$1,00, então a minha ideia tem uns R$60,00 de geladinho. Eu gastei, contando, eu não gastei nem R$30,00 pra fazer. Porque a maioria das coisas tinha até em casa. Aí, conforme for saindo esses daí, eu vou acrescentando mais sabores. Vou acrescentando mais coisas no geladinho. Esse daí é o começo. Então, tá simples. Depois a gente vai acrescentando, a gente vai melhorando um pouco mais. Quando for a feira de sexta, eu vou lá. E assim a gente vai se virando, entendeu? Amiga, começa, tá? Começa de um jeito ou de outro. Se é brigadeiro que você faz, faz o brigadeiro de R$1,00. Porque, gente, coisa barata, o povo compra, entendeu? Na porta de casa. E faz coisa que dura. Já ensinei pra vocês que a glucose faz o brigadeiro durar uma semana. Você enrola uma bolinha de 20 gramas se você tem balança. Se você não tem balança, você vai enrolar uma bolinha do tamanho que você pagaria R$1,00. Tá bom? Você vai lucrar, amiga, do mesmo jeito, tá? Vou fazer os brigadeiros também pra vender, tá? Aqui na porta de casa. Vou fazer o vídeo separadinho, vou mostrar pra vocês. Mas hoje não que eu vou passar no médico. Mas hoje à noite eu posso mexer a massa do doce. Amanhã de manhã eu já posso deixar enroladinho. E acrescentar na placa lá na frente. Vou gravar o vídeo da placa, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês. Esse vídeo é um vídeo motivacional. Não estamos parados, tá bom? Estamos em casa, mas não estamos parados. Quando for pra vocês saírem pra vender na rua, vá pra rua com força e com vontade. Quando você tá em casa também, faz alguma coisa pra deixar na sua porta pra os outros comprar, porque eles compram, tá? Tá calor, gente. Tá calor. Um real aí não vai deixar ninguém mais rico, ninguém mais pobre. Vai ajudar a gente, tá bom? Beijo coração de vocês. Se você é novo, novo por aqui, já se inscreva nesse canal, pelo amor de senhor. Me segue lá naquele Instagram, tá? Pra gente poder dar uma crescida naquele Instagram, porque o Instagram cresceu quase um pouquinho. Que é arroba fit com a Sarah, esse que tá passando aqui abaixo. Deixa o like aí nesse vídeo pra mim saber que vocês gostaram desse vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos motivacionais, porque eu também tento me motivar também pessoalmente, vocês comentem aqui abaixo, tá bom? Deixa o coraçãozinho aí pra mim, que eu vou mandar um coraçãozinho aí pra vocês também. Deixa uma mensagem de carinho aí, uma mensagem de motivação. Vocês motivam, motivam vocês. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Deixa eu porração aqui pro bebê, que ele tá morrendo aqui. Eu tô morrendo aqui nessa pocazinha da minha mãe, cadê? Ai! Ai, gente. Beijo.